Nós tivemos antes uma reunião conosco, onde a gente colocou os pontos fortes, corretos, da boa atuação contra o Botafogo. Do critério do retorno daqueles atletas que ficaram fora, não porque os outros jogaram mal, que foram muito bem. Mas o critério do retorno em função de estarem com uma sequência de jogos e retornam. É o caso do Cássio, do Fagner, do Iago. Me ajuda? Bruno Henrique. E Giovani. Não, não, o Giovani já estava. E Luca. E Luca. Então, o critério desse retorno. A confirmação de Luciano e Maicon, porque foram bem no jogo e que têm a condição, são da função de dar continuidade. De ver os movimentos que a gente fez correto do jogo e projetar também, essa parte foi do Kleber, em relação ao serro, as qualidades, as virtudes, aquilo que a gente pode tirar também de proveito. Tipo, cobertivamente, o que ela deva fazer? Jogar o futebol, a média do futebol que ela está apresentando. Tecnicamente, todos os atletas produzirem bem. Taticamente, eu estou muito tranquilo porque ele já tem dominando as posições, funções. Fisicamente, nós não fizemos um trabalho tático também de enfrentamento, porque hoje, fisicamente, não há. Nós tínhamos que trazer uma intensidade menor. No aspecto, maturidade, nível de concentração, ficar atento a jogar futebol, não se envolver com outras situações que elas são de critério de arbitragem, que elas são do adversário truncar ou não o jogo, retardar ou não reposição. De reclamações que possam acontecer da própria torcida nossa em função de um erro da arbitragem, nós ficarmos focados em jogar futebol. Bom, essa é a contribuição que o aprendizado do último jogo nos trouxe também. Este, na pergunta, a resposta. Tu falou, os atletas e nós jogarmos futebol e aprendermos com aquilo que a gente fez de errado e aquilo que a gente fez de certo. Nós tivemos um grande número de finalizações, de oportunidades. Corrigir, por exemplo, no último jogo, a gente corrigiu a precisão, que era um trabalho. E tu, na pergunta, tu deste a resposta, o torcedor, eu não quero retirar do torcedor essa vontade dele de poder dar o troco. É natural do torcedor, não pode ser vingança nossa. Nós temos que jogar futebol. As situações são dentro do campo.